Meus queridos, eu venho falar sobre algo sério aqui, a questão das homilias heréticas, padres que estão pregando o que a doutrina da igreja não ensina, o que a Sagrada Escritura não ensina, ou seja, o que os três pilares da fé católica não ensina. Em um tempo muito conturbado, em que a gente presencia muitos movimentos surgindo, principalmente na internet, a gente tem acesso a muitos materiais de conflitos entre católicos, pessoas que se dizem católicas, referente a essas questões de homilias, de falas de bispo X, de padre X, até mesmo falas do Papa. Eu quero esclarecer aqui algo muito importante para você católico que está me assistindo e até mesmo para algum protestante que esteja aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender é que até mesmo o Papa, ele não é impecável, ou seja, é possível que o Papa peque, assim como eu e você, a gente tem deslizes, quedas e etc. Muitas pessoas têm me enviado aí, muitas das vezes, fala de um padre X ou bispo e etc, que não está em conformidade com aquilo que os três pilares da fé católica ensina, e as pessoas vêm me questionar isso. Gente, primeira coisa que você precisa entender é que nem tudo que um padre ou um bispo fala, você tem que engolir no seco e pronto, porque é padre, ele nunca vai falar algo errado. Porque é bispo, ele nunca vai falar algo errado. Então, as pessoas acabam que tendo esse entendimento errôneo, de achar que tudo que o padre falar, eu tenho que aceitar. Não é assim. A grande prova disso, meus irmãos, é que até entre os doze apóstolos, teve um que não viveu de fato conforme o que Deus quis. A gente lembra de Judas. E na história do cristianismo em si, a gente presencia que muitos se desviaram, chegaram a pregar o que não estava em conformidade com a verdade. Então, não é porque é padre, não é porque é bispo que a gente deve acolher tudo que se diz. Nós precisamos ter a visão dos três pilares da fé católica. E se um padre dizer algo que não está em conformidade com esses três pilares, nós não devemos acreditar, não devemos obedecer e até devemos exortar, conforme diz lá no Código de Direito Canônico 212. Existe um texto da Sagrada Escritura que diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, da seguinte maneira. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Analise tudo e acolha o que é bom. Ou seja, nós precisamos ter essa prudência de análise, porque há um grande perigo de que, muitas das vezes, acontece em uma pregação de um padre, de um leigo, seja lá de quem for, pode acontecer daquela pessoa falar algo herético que você não deve acolher como verdade, que você não deve ser submisso. E isso acontece muito, principalmente, em meio aos adeptos à teologia da libertação. Existem padres que dizem que o demônio não existe, que toda a psicologia explica, e esses padres estão errados. E eles não devem ser obedecidos quando ensinam o erro, mesmo eles sendo padres, mesmo a gente entendendo que eles são autoridades eclesiásticas. Nós não devemos ser submissos quando os mesmos ensinarem algo de errado. Ou seja, examine tudo e acolha o que é bom. Amém? Hoje, Santa Faustina disse, no número 92 do diário, que grandes são os erros cometidos pela língua. Muitas pessoas estão aí ensinando o que está errado, tendo a imprudência em suas falas, e isso a gente encontra muito hoje nas homilias de padres, infelizmente, de bispos. Santa Gema Galgani chegou a dizer, quem busca agradar aos homens, não pode agradar a Jesus. E esses erros, principalmente na nossa atualidade, por parte de membros da teologia da libertação, de adeptos a esse pensamento modernista, estão pregando muito a mentira para poder agradar ao público. Então tem muita pregação adocicada ali, com a intenção de agradar as pessoas, de agradar ao público e não a Deus. Por isso que Santa Gema Galgani, ela também nos alerta com este ensinamento. Quem busca agradar aos homens, não pode agradar a Jesus. Muitos padres, bispos, estão querendo pregar algo que agrade a todos. Dizendo que se você fala sobre pecado, sobre demônio, sobre inferno, sobre fim dos tempos, você assusta as pessoas, você afasta as pessoas. E daí eles vão lá e preparam uma pregação que possa todo mundo gostar, que possa agradar a todos. Isso é errado. Não é isso que a igreja ensina, não é isso que os santos ensinaram. Não é isso que os três pilares da fé católica ensinam. Não é isso que a Sagrada Escritura ensina. No livro Imitação de Cristo, lá está escrito assim, Como é nocivo descuidarem os deveres da própria vocação e inclinarem o afeto ao que não lhes pertence. Aqui está dizendo que muitas pessoas, elas se descuidam dos deveres de sua vocação e acabam que se inclinando aos afetos que não devem lhes pertencer. Então, isso é o que acontece em meio ao clero na nossa atualidade. Então, existem muitas homilias heréticas acontecendo, falas de bispos acontecendo, que não estão em conformidade com a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Diante disso, meus irmãos, depois de esclarecer a vocês que há essa complicação, essa batalha em nossa atualidade, quando algum herege enviar para você um vídeo de algum padre ensinando algo de errado, porque isso acontece muito de protestantes, olha só aqui essa homilia do padre fulano, beltrano, falando isso, falando aquilo e etc. Você vê nitidamente que está errado o que aquele padre ou bispo falou e muitas das vezes também está fora do contexto, Então, muitos fazem isso, pegam a parte da fala, já jogam para você como se aquele padre estivesse refutando o pensamento católico e etc. O que é que você vai dizer, querido? A gente deixa sempre claro que pode acontecer de padres pregarem mentiras, de padres falarem coisas heréticas. Ninguém aqui diz que tudo que o padre falar é para ser aceito, né? Deve ser aceito desde que esteja em conformidade com a verdade, a partir do momento em que pregam a mentira, nós devemos desprezar as falas que foram ditas, ou seja, não devemos ser submissos ao erro. Diversas pessoas já me enviaram padres falando isso e aquilo e etc. Eu digo, querido, nós acreditamos nos três pilares da fé católica e quem foge desses três pilares para nós está errado. Independente de quem seja, mesmo que tenha aí uma autoridade eclesiástica, essa pessoa fugir dos três pilares da fé católica, nós não somos submissos ao que esse alguém está ensinando ou fazendo. E quais são os três pilares da fé católica? A tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, que isso fique bem claro para que os desentendidos, quem tenta nos alfinetar aí com algumas falas e comportamentos errados de padres e bispos, nós sabemos que existe isso e somos contra esses erros. Amém? Que isso fique bem claro. Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico, você pode entrar em contato comigo nesse WhatsApp. Nós estamos com uma promoção imperdível, que tenho certeza que você vai ter condição de adquirir. Então, fala comigo nesse WhatsApp e diz, eu quero informação sobre os e-books, certo? É, uns livrinhos que eu escrevi dando resposta aos ataques protestantes. Então, fala comigo nesse WhatsApp. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles. Daniel Silveira Fonteles. E me segue lá no Instagram. E você que pode contribuir com nossa missão, a campanha de R$1,00 apenas por mês. Lógico, se você puder dar mais, a gente agradece. Mas a campanha de R$1,00 por mês, se cada um fizer essa doação, vai ajudar muito. Está aí a conta, está aí o Pix, para você fazer esta doação por mês. já ajuda bastante. Eu conto com a sua contribuição, para que nós possamos continuar o nosso trabalho, a manutenção dos nossos equipamentos e os trabalhos caritativos que a gente faz. Então, ajuda a gente, meu irmão. Tenho certeza que não vai fazer falta para você. Está aí o Pix, está aí a conta. Ajuda a gente. Obrigado desde já. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder em todos os grupos que você puder. Até a próxima.